A diretora nos explica o que é tão pesado, mas, por isso, não há papo comunista, mas por segurar-nos com a nossa pauta. A gente tomou uma decisão e a diretora nos explica a tal coisa, mas é outra coisa, o diretor da Pisa é tal coisa, e outra coisa, a gente da Pisa oculta, agora eliminá-nos, agora manda a casa, mas, por isso, não se preocupa mais para nós. A nossa pisa com o Diego, mas, a gente sente que, a gente, o Diego não está fazendo a nossa pauta, mas não é certeza que é a nossa curva de pós, uma maneira para nos procurar a papo, com um de ministro de Pauáquia, quando a gente passa, e, por isso, nós mesmos, não são por assim, pois agora nos tem indicado que, se a gente vai sair uns meses, nos guarda, manda a casa. E agora, com a nossa pisa com o Diego, Diego pensa assim, que não tem motivo mais de belga, pois, supuestamente, nós vamos entrar em Pauáquia. E, a gente pensa que também busca, reunião de urgencia e de carácter, mas, seis horas. Então, agora, a gente está com um barato guarda, mas, aqui, o dia, o dia, o dia, está fazendo algo para nós, para nós, para nós, para nós chegarmos, para nós, para nós, para raias, é verdade. Nós queremos vir aqui, nós, e, de nós, cara, e, se nós é verdade, o que vai acontecer conosco? Não sei, porque, assim, aqui, tem estresse, aqui, a passar esse curso, e, amanhã, nós, vai ter um trabalho, se eu não. Sim, eu quero passar a minha imensa A minha imensa é a minha imensa Cara, por toda minha imensa, eu tenho uma decisão Aqui, quando eu estou fazendo a minha imensa Então, é uma roupa correta Fica com a minha Fica com a minha Fica com a minha